Música Aô meu povo, conexão, hoje, Estados Unidos, Brasil, Texas, Goiás, como já diziam os mamonos assassinas né? Money, que é good, nós não have, se nós revássemos, nós não estávamos aqui orcando, inclusive nós estamos orcando. Olha só, estou aqui com o meu amigo brasileiro. Aô meu filho, você está bom? Firme no golpe? Oh, firme no golpe? I'm fine, thanks. I'm bom também, uai. Jax, vamos lá, apresentar aqui, você mesmo apresenta. Certo. This is? This is Tim. Tim. Tim, Tim. Sou do Nova Jersey, tipo 10 minutos de Nova York, Manhattan, e tem muito goiano, muito maneiro morando lá. É trem bom lá também, mas faz frio, não faz tanto calor como aqui. Já é a terceira vez aqui em Goiânia. Gosta do Brasil? É bom demais. O que mais você achou estranho, diferente, foi mais complicado para acostumar? Eu acho que a coisa mais diferente é a diversidade, tipo um dia você está na praia, no Rio, outro dia na roça, outro dia na cidade que nem São Paulo. Então tem muita diversidade em um país só, pessoas acham que é só uma coisa, mas tem muita coisa para ver. Eu estou aqui três anos e nem vi um terço que tem nesse país. E de comida, assim, o que você acha muito diferente? Ah, bom demais. Eu gosto de coisa, tipo, comida de verdade, para matar a fome. Arroz, feijão... E pamonha. Pamonha eu gosto, eu gosto de pamonha de sal. E francaipira? Francaipira, na verdade, comi ontem. Francaipira, tipo chupando os ossos. Chupando os ossos? Vocês já são um pouco ambientados com a nossa cultura latina, assim? É, exatamente. Lá tem muita pimenta, lá tem muitas pessoas que falam espanhol. Mas não tem piqui, não? Não, não teve, não. Não tem, não. Eu comi ontem. Vou falar a verdade, eu amo goianha, mas não gostei. Você não gostou? Não, eu gostei hoje. Eu gostei hoje. Eu gostei hoje. Vamos piqui para si. Vamos preparar a volta desse rapaz aqui. E o calor? Calor. Então, aqui está muito calor, mas aqui está muito mais seco. Então, para mim, é calor, mas eu estou bem. E agora, assim, como é que o pessoal lá fala assim, porque quando está fazendo um calor danado desse aqui, o goiano fala que é um calorão de rachar mamona. Como que é que a gente fala? Calorão de rachar mamona. Rachar mamona? Essa balada. Nem sabe o que é uma mamona. Mamona é que é trem que nós usa para fazer guerrinha. Nunca fez não lá nos Estados Unidos? Não, não, não. Mesmo? Que fica até a marca na pele. Não sabe o que é adrenalina, não. Lá, a gente fala, a gente fala, hot as hell. Tipo, calor de um inferno. Hot as hell. De um inferno. É, inferno. Fala errado, não. E o goiano velho bravo fala como? O calor de rachar mamona. Você é besta, rapaz. Não dá para sair de casa. Gente, aqui em Goiás, costuma dizer muita coisa aí que é característica da gente mesmo. Quando você vê um negócio assim, que você fica impressionado, você fala, resga. Ou quando você está ali numa situação e aconteceu alguma coisa, você fala, rapaz, eu estava ali. Quando é fé, aí ou se não, até pular o corguinho, né? Você sabe o que é um corgo? Corgo é... Corgo é o corgo. Aí você pula o corgo. Isso. Só que é de ré. Então é um trego que você fez meio atrapalhado. Igual, você veio para o parque de oncinha parecendo uma onça pintada. Você pulou o corguinho de ré. Você está dando rata, sabe o que é isso? Dá rata? É, como que é em inglês? Giving the rat? Não, não é dar o rato, não. É a rata mesmo, dá rata. Que é a rata? Quando você ir lá. Já foi em um pit dog? Pit dog é uma... a gente fala food truck or barraca de comida. Street food. Street food, street food, yeah. Street food. Eu gosto de pit dog. Comida de rua. Como é que é? Fala, fala de novo. Eu gosto de pit dog. Você prefere X-Tudo or McDonaldo? Oh, McDonald's? Ah, eu prefiro X-Tudo, né? Uma expressão bem famosa onde eu moro, California surfista, uma palavra é gnarly. Quando alguma coisa é muito louca, os caras falam tipo, a onda era muito gnarly, ou a festa era muito gnarly, ou a mulher é muito gnarly, é louco, mais de louco. Gnarly? Gnarly, então é trem doido. É, trem doido, exatamente. Trem doido. Gnarly é trem doido. Dude é caboclo. Caboclo? Ô, caboclo. Ô, caboclo. Então, ao invés de você falar dude, você fala ô, caboclo, bom? É. Dude é tipo bro, irmão, meu fi. Sua máscara é sick. Significa que sua máscara é massa demais. É, exatamente. Massa demais. Muitas vezes você fala what's up pra um brasileiro. Mais 55,629, é um whatsapp? Não, não, não. Mas essa palavra é como eles têm esse nome, whatsapp. Porque whatsapp é um jeito de comentário. E aí, tudo bem? Whatsapp, firme? Firme. É, então aqui no Goiás é isso aí, é firme? Você tá bom? Como é que você tá? Whatsapp. E você pode responder com o mesmo whatsapp, tipo firme, firme. What's up, whatsapp? Quando você tá, quando você tem uma coisa ali, mas às vezes você nem merecia tanto, a gente fala aí, rapaz, você tá pegando o boi. Como é que você, como é que você ia em inglês? Pegando o boi? Pegando o boi. Mano, you're lucky, man. You got lucky. Você tinha sorte? Você é um cara de sorte. É, a gente fala mais legal, pegando o boi é mais legal, né? Give him a call. You're carrying the baby cow. Então agora a gente vai lançar duas duplas, porque goiano que é goiano tem que cantar em dupla. A dupla sertaneja Jax e Branquinho e Tim e Joshua. E nosso nome de sertanejo tem que ser mais bruto, é Zé Gambira. Zé Gambira. E Tonhão. E Tonhão. Zé Gambira e Tonhão. Vamos lá. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. I didn't learn to say goodbye, but sometimes you have to accept that love's come and go. They're different types of birds. Everybody hates Chris. Boa! I don't know. Tchau, tchau.